Você está ouvindo o Panda Sound. Inscreva-se e deixe seu like. A Alta Escola Modesto. Habilitar com qualidade é salvar vidas. Pegar as suas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Com a LCD! Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo. Tu tens tudo que um dia procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos. E quase caímos. Mas olha nós, nós dois somos humanos. Sorrimos e também choramos. Quero que tudo... Em direção Em direção Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo. Já tô vendo eu aí, na proteção de tela do teu celular. Usando a letra R aí no seu colar. Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei. Então fala também que você acredita em destino. Fala pro seu passado Que o teu futuro é comigo. Eu vou sem uma casinha Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Tome de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Geladeira cheia Tome de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Bom de love Hoje acordei só pra ti Faz muito tempo Que eu não te tenho Só para mim Eu te quero aqui Perto de mim Tão ótimo dia Vem me toque sorria És a alegria Do meu dia Fico bem louca Quando me agar Fico sem chão Teu corpo bem quente Já me queimando Eu sou toda tua Me leva pra lua Chama meu nome Chama Mata minha fome Me mata de prazer Mata de prazer Mata de prazer Eu sou toda tua E..." Mata de prazer Me leva pra lua Chama meu nome Chama, chama Mata minha fome Cláudio Berdaldi, Escola Modesto Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por quê? Agir assim Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em tua cara Por quê? Agir assim Agir assim Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em tua cara Cala, Senhor Ei Não encontrei mais solução Pra curar o que ferir Em ti Em ti Pensamentos Vem e vão Doeu demais Quando eu te vi Partir Eu vou ter que admitir É você Que faz meu coração Perder toda a minha razão Quem de nós errou Não sei O que me importa É o teu amor Quem de nós errou Não sei Te quero um pouco Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Chegou em mim Uma notícia sua Não esperava Abalou minha estrutura Não sei se comemoro Ou te consolo E só arrancou O meu amor Do subsolo Confesso Depois que a gente Terminou Beijei algumas bocas Mas não superou Contigo foi amor Não foi apego Caro em intimidade Um toque de chameco Só a gente entende Esse nosso amor Seu filho não tem o meu sangue Mas eu vou amar Nas quatro estações do ano Eu sou teu cobertor Uou, 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 uou Nessa vida e na outra Eu sempre vou te amar Alta escola modesto Matriz Conjunto Cidade Nova Ceres Ananindeua Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Culpada Culpada Eu mereço o adjetivo de Culpada Eu fui incompreensível Até chamei de drama Os teus traumas Desculpa o meu ciúme excesso E as vergonhas que te fiz passar No meio do povo Todas as vezes que te pisei Com meu ego O que doeu em você Pode ter certeza Que tá doendo em mim Mesmo sabendo que eu estava bloqueada Digitei essas palavras de perdão Com eu te amo Do nada mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando E recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada É tão difícil carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Ai 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 Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Mesmo sabendo que eu estava bloqueada Digitei essas palavras de perdão Com eu te amo Do nada mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando E recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada É tão difícil carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Amanheceu E eu sozinha aqui no bar Saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena mesmo Que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo Que você Não sobe na garupa Do meu cavalo Lembra quando a gente se conheceu Não tinha casa Fazenda e dinheiro Pedi pra seu pai Pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Amanheceu, e eu sozinha aqui no bar, saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembra quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda e dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro O repertório que você confia Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas De disparador de alame, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas De disparador de alame, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Alô senhor, simplesmente romântico Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas De disparador de alame, abridor de lata Canal Banda Sound Banda 007 Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Que me deu Que me deu Givana Matildana H menor Banda 007 Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar De vão lá De vão lá Matildana Banda 007 Vem com Gilberto Marques Alô Esperei você me ligar Vamos falar Vamos falar de nós dois O nosso amor É como o sol e o luar Não tem como separar Eu gostei aceitar Mas o certo pra nós É tentar mais uma vez Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo quero voltar O relógio O relógio vou quebrar O tempo não passar Pra gente se amar E nunca mais te deixar Banda 007 Vem com Gilberto Marques O nosso amor É como o sol e o luar Não tem como separar Eu gostei aceitar Eu gostei aceitar Mas o certo pra nós É tentar mais uma vez Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo quero voltar No tempo quero voltar O relógio vou quebrar O tempo não passar Pra gente se amar Banda 007 E aí olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo em mim Nem cavalo branco em mim Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito Manda 007 E aí olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo em mim Nem cavalo branco em mim Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Alta Escola Modesto De Curuçá Habilitar com qualidade É salvar vidas Rosi Soares A voz mais romântica do Brasil Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Nem mesmo todo o tempo Consegue te apagar De dentro do meu coração Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Eu Lembrei da despedida Te juro Eu não sabia Que ia doer Vou chorar Vou chorar Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Vou chorar Não consigo viver Sem ter você Eu Eu Lembrei da despedida Lembrei da despedida Eu Vou chorar Vou chorar Vou chorar Eu Eu Lembrei da despedida Te juro eu não sabia Que ia doer Rose Soares Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Um detalhe Um detalhe faz toda a diferença Eu Não sou assim Como você pensa Tirem 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 suas mãos de cima de mim Eu Não pertenço a você Vista sua roupa E pode desaparecer Tirem suas mãos Quem manda em mim Quem manda em mim Sou eu Sou eu Quem manda em mim Sou eu Sou eu Você me perdeu Você me perdeu Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Um detalhe faz toda a diferença Eu Não sou assim Como você pensa Tirem suas mãos De cima de mim Eu Não pertenço a você Vista sua roupa E pode desaparecer Tirem suas mãos De cima de mim Eu Não pertenço a você Vista sua roupa E pode desaparecer Quem manda em mim Sou eu Sou eu Sou eu Quem manda em mim Sou eu Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Simbora Lendo Rodrigo Vou girar o mundo Pra te encontrar Os quatro cantos em tudo Pra te falar Se o erro Se o erro não é nada Pra você é uma piada Só me dê um segundo Pra te mostrar Tira Tira esse medo de mim Que eu me entrego Toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Tira esse medo de mim Que eu me entrego Toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Oh 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 Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Lendo Rodrigo Arrocha Arrocha e mexe Vou girar o mundo Pra te encontrar Os quatro cantos em tudo Pra te falar Se o erro não é nada Pra você é uma piada Só me dê um segundo Pra te mostrar Tira Tira esse medo de mim Que eu me entrego Toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Tira esse medo de mim Que eu me entrego Toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Oh 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 E deixe seu like Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou sair cedo hoje pro trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas Tem 24 horas que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar De estar em teus braços e poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar que Nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério Rose Soares Eu vou sair cedo hoje pro trabalho Vou me preparar Pra noite te encontrar Tem 24 horas Que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar que Nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você Cláudio da Alta Escola Modesto Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Oi Eu não, eu não Eu não consigo entender Não sei, não sei Não sei porque tudo acabou Se você eu sou Sonhador sem noite Sou ninguém Não sei Não sei e talvez Será que ainda pensa em mim Triste a acordar E sabe que não vou te ver Cada dia sem você Parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passar Sem você aqui Rose Soares A voz mais romântica do Brasil E nada, e nada, nada Se compara a ti Eu não, eu não Eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada Sou ninguém Ah, eu não, eu não Eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro Toda vez que alguém pergunta Ou comenta De você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova Series Ananindeua Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Nada ultrapassa A felicidade do amor A felicidade do amor Venha de onde vier Seja como for Como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha, esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, ele não vem não Ou será que virá? Volto para casa fazendo trapaças pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão São dez pra ficar louca, daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, ele não vem não Ou será que virá? Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão São dez pra ficar louca, daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas tudo pode mudar Que no balanço das horas tudo pode mudar Mas a verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava Minha voz fala, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico por favor Que não me odeie e não me abandone Porque forte não sou Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Me diz que vai embora Porque não aguenta mais Essa amarga solidão Que já não sou romântica como eu era Antes de te conquistar Que esqueci dos pequenos detalhes Que fez você se apaixonar E no calor do momento eu falei Alça e fecha a porta Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz fala, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico por favor E não me odeie e não me abandones Porque forte não sou Você está ouvindo o Panda Sound Inscreva-se e deixe seu like Alta Escola Modesto De Curuçá Habilitar com qualidade É salvar vidas